A gente tá aqui nessa piscina natural, vou mostrar os peixinhos aqui. A gente tava comendo uva, deixou cair um, eles se empolgaram. Aí a gente deu umas uvinhas pra eles. Olha quantos peixes! Não tem mais, ó. Vou mostrar, tem uma estrela do mar também. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ai... Olha, só tem quatro pontinhas só, ela perdeu uma. Linda, né? E olha em volta. Olha os caranguejinhos. Olha os peixinhos. Olha os peixinhos. Olha mais quantos aqui. Demais, né? Agora a gente vai voltar pra ele. Você tem que ir, ó. E aí?